Bom dia, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem, protegidos e comendo de saúde. Olha eu de novo aí na sua telinha, professora Michele Cageron. Vamos dar início a mais uma semana de treino, de movimento, de atividade física. Espero que vocês estejam praticando por aí, se movimentando, certo? Hoje a gente vai precisar de uma garrafa PET. Tá? É importante que essa garrafa esteja com alguma coisa dentro pra gente criar um pouquinho de insuficiência. Minha garrafa tá com água, mas vocês podem colocar areia, cimento, bolinha de gude. Só pra gente criar um pouquinho de resistência. Beleza? Põe o tempo desconfortável, o tempo desconfortável. E separa aí 10 minutinhos, 15 minutinhos pra gente fazer um treino junto, pra gente se movimentar juntos. Bora? Tão nessas? Tem preguiça? Bora lá, pessoal. A gente vai começar com aquela espreguiçadora primeiro. Pra gente acordar os nossos músculos, nossas articulações. Pode movimentar os braços, ó. Pra frente e pra trás. Isso! Para devagar. Afasta um pouquinho mais uma perna da outra. Bote a mão na sua cintura, ó. E a gente vai fazer o famoso repolation, ó. Vamos aquecer a articulação do quadril. Tenta fazer um movimento amplo. Gira lá pro outro lado, ó. O mesmo movimento. Centraliza, para devagar. Relaxa os braços. Dois joelhos em tensão, ó. E a gente vai relaxar o tronco lá pra baixo e movimentar os braços. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Só põe a palma da mão sobre os joelhos. Sobe devagar. E agora a gente vai unir as duas pernas, ó. Tirar os calcanhares do chão. E o braço vai acompanhar esse movimento, ó. A gente vai simular uma corrida, uma caminhada. Quem conseguir, pode acelerar um pouquinho. Mas tenta coordenar o movimento de braços e pernas. Aguenta aí mais dez segundinhos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Maravilha, ó. E agora a gente vai subir com a perna em direção ao trono. Maravilha. Isso. Vamos fazer mais um pra cada lado. E agora a gente vai fazer esse mesmo movimento. Só pegar lá pra trás. O calcanhar que é em direção ao glúteo. Vamos fazer mais um pra cada lado. Um. E um. Parei. Bora lá. E agora a gente vem pra garrafa. Pega lá sua garrafa pet. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar as duas pernas unidas. Os dois joelhos vão ficar esticadinhos. Aí a gente vai levar a garrafa lá pra baixo. Até onde sua flexibilidade permitir. Ok? Tenta não dobrar o seu joelho. E a gente vai subir de novo devagar. Ok? Eu vou ficar de ladinho pra vocês verem, ó. Então, o primeiro movimento com o quadril. Joguei o quadril lá pra trás e vou subir. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Tem mais um. Muito bem. Facilha por enquanto, né? Afasta um pouquinho uma perna da outra. E os pés agora, ó. Vamos ficar pras laterais. Tá? E a gente vai escorregar a garrafa por entre as pernas e vai subir. É o agachamento sumô. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Maravilha. Facilha, ó. O próximo. Deixa a garrafa, ó. Na linha do meu ombro. Na altura do meu ombro. E agora, pensa que tem uma cadeirinha lá atrás, ó. Vou sentar, ó. E o braço vai ficar paradinho, ok? Ok, ó. Vamos juntos? Bora lá. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Muito bem. Continua com a sua garrafa, ó. Pode deixar os pés afastados e os joelhos sem flexionar. Vou começar com a garrafa lá embaixo, ó. Abaixo da linha da cintura. E vou subir, ó. Ok? Vamos juntos? Oito. Sete. Seis. Não desiste, não. Vem comigo. Vem comigo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Muito bem. Vou continuar com a sua garrafa. Sou parceira de treino hoje. Eu vou ficar de costas para vocês visualizarem. A garrafa vai lá atrás. Flexionei o cotovelo. E eu vou subir, ó. Ok? A gente vai trabalhar a musculatura do tríceps. O famoso músculo do tchau. Vamos juntos, ó. Subi. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E o último. Deixa a sua garrafa. E agora, ó. Encosta a sua coluna em algum lugar fixo. Pode ser a parede, o sofá. Encostou. Sem treino. Pensa aqui na cadeirinha. Quem preferir pode ficar com os braços esticadinhos. E agora, ó. Vou cronometrar 30 segundinhos nessa postura. Segura o tchau. Tenta deixar a sua coluna apoiada. Se tiver um pouquinho de desequilíbrio, ó. Deixa a minha coluna em algum lugar fixo. Alinha a sua coluna. Tá quase acabando. Rapidinho, hein? Fica aí comigo. Mais dez segundinhos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, acabou. Maravilha. Dá uma espreguiçadinha. Bebe uma água. Descansa um minutinho. E tem mais duas refeições aí pra vocês, tá? Mais duas séries. Beleza? Não desiste. Vamos se movimentar. Um beijo. Super saudades. Bom início de semana.